O Timor-Leste resiste a causa do Covid-19 na inato sida, sanulura, sanualu. Cidadão hiragne maioria, o município é mera. Baseia, tabela, evolução, surto Covid, sanulura, sinsia e ira Timor-Leste, sura-russa, loron, ruanulo, resingida, fulang março, rihundrua, ruanulo, tolorontolo, fulang agosto, rihundrua, ruanulo, resingida, cumulativo, caso confirmado, rihundrua, resingida, atusida, caso ativo, rihundrua, ruanulo, resingida, no caso cumulativo, óbito, ruanulo, resingida, terça-feira, semana, sala de situação, centro integrado, gestão, crise, anúncio, caso de tetafon, hamotuk, atusida, sanulura, resingida, iadili, hamotuk, nain, sanulura, resing, tolu, município, ermera, nenulura, resing, lima, município, selu, hamotuk, nain, hat, nulo. Entre número, né, mane hamotuk, nain, hitu, nulo, resing, tolu, feto, nain, hat, nulo, resing, lima, caso de tetafon, ho, tinan, entre sanulura, resing, droa, tolima, nulo, resing, sia, hamotuk, nain, atusida, sia, caporcentu, senulura, resing, droa, pontu, tolu, husi, caso de tetafon, ho, hin, tolu, nulo, resing, sia, caporcentu, tolu, nulo, resing, tolu, pontu, ida, mag sintomatico, kajatudus, sintomas. Entretanto, caso recuperado, ih, loron, tolu, fulan, agosto, tinan, ne, hamotuk, nulo, resing, sia. Desde orseg, to, ho, hin, laboratorio nacional, saudi, halo, test, PCR, iha, dili, hamotuk, atus, nen, sia, nulo, resing, walo, en quanto total, test, PCR, ne, behalau, ih, loron, rua, fulan, agosto, iha, município, siracelo, inclui, raiva, no hospital nacional, hamotuk, atus, tolu, ualo, nulo, resing, sia. Evolução, surto, covid, san, nulo, resing, sia. Iha, município, hermera, durante a semana, rua, ikus, nyalaran. Caso positivo, rahu, aumenta, macaz, iha, município, hermera. Iha, loron, san, nulo, resing, had, julho. Toloron, tolu, fulan, agosto, tinan, ne, município, hermera, iha, caso, ativo, hamotuk, atus, lima, ualo, nulo, resing, ualo, caporcentu, lima, nulo, resing, had, pontu, rua. Iha, loron, tolu, fulan, agosto, tinan, rihundro, ualo, nulo, resing, ida, isolamento, veracruz, alo, tratamento, bacazo, detetado, nai, san, nulo, resing, ualo. Iha, are, obstetricia, nai, hitu. Iha, medicina interna, nai, nen, cirurgia, nai, hat, no, peditria, ida. Nai, lima, iha, obstetricia, categoria leve, nai, nen, iha, medicina interna, categoria leve. Nai, hat, iha, cirurgia, mos, categoria leve. No, ida, iha, peditria, mos, san, san. Equipa cobertura RTTL.